E como surgiu, assim, o fundo de quintal falou assim, você vai ser um músico, vai ser um dos nossos. É, por quê? Aconteceu. Você é dono da banda, João. Vamos dividir os prejuízos. Vamos dividir. Foi muito legal porque saiu Sombrinha, saiu Sombrinha e aí eu peguei, os caras queriam, o Arlindo, pô, vamos chamar o Delce na época lá, chamar não sei quem, aí ficou aquele negócio. Eu falei, ó, pô, tem um cara aí, daqui de São Paulo, que é muito bom, que se chama Mário Sérgio. O cara sabe tudo de quintal e sabia mesmo, sabia. Aí, quem vai chamar? Pô, tombe aí, liga pra ele. O único que tinha contato com o Mário Sérgio era eu, que os caras não conheciam o Mário Sérgio. E aí eu passei o telefone, o número do telefone dele, o Braninho ligou e acertou e o Mário Sérgio foi fazer um show no Roda de Ouro com a gente. Passei que estava encerrado. Chegou lá pronto. Chegou prontíssimo, prontasso. Arrebentou e tal, ninguém nem pintou pela Sombrinha e depois sacaninha muito de Sombrinha, o cara, ó, saiu, o cara é tronco todo. E Sombrinha saiu por quê? É, ele queria fazer carreira no solo, como todos, né, então os caras em cima disso aí e tal. Sombrinha um belíssimo compositor, meu irmão, meu amigaço. Tá vivo ainda. Tá, a gente fala todo dia. Que maneiro. Pô, todo dia. Isso é ótimo. E manda aquelas mensagens proibidas. Aí tu fica vendo quietinho assim, né? Quietinho. E a tua mulher só fica, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, mas o, eles, aí eles, esse, o chamado pra banda foi... Então, aí quando, em 86, aí a gente tava fazendo o Mineirinho, lá em Belo Horizonte, era um montão de gente. E eu já tava num grupo lá em São Paulo, chamado Só Pagode. Compaiava todo mundo também. Aí fazia o Faustão, que era perdido na noite, lá em São Paulo, quem compaiava era gente. É, o Faustão da noite era muito bom. É, quem fazia era gente. Era lugar fácil. Mas não era fácil. Cara, bicho, Faustão era muito bom. Todo mundo tocava ali. Tudo, desde samba, desde rock, desde rock, internacional, e era ao vivo. Era ao vivo, era ao vivo. O palco tinha na hora, assim, errou, errou. Errou, errou. Então, aí fazia... Porque ele falava assim, aquele gordão, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É o gordão dele. E aí ficamos, né? E aí, em 86, aí já tava tocando com todo mundo, cansado, mais cansado, que eu já tinha tocado com uns oito ou mais, sei lá. Aí veio o funde que tal. Todo mundo combateram. Aí entra, nesse intervalo, antes de chamar o funde que tal, era o final do Bizerra da Seu. E o Papão tocava com o Bizerra. O Papão tocava com o Bizerra. Aí os caras, como o Papão gravava com eles, também, o Papão foi e chamou. Aí, até aí, eu ainda não tava fazendo parte do lance, de gravação ainda. Gravação ainda. Só tocava no show. Não, não, aí não. Porque aí, nós começamos a história de trás pra frente. Ah! Aí começou, aí... Começou, aí os caras chamaram o Papão pra tocar. Aí o Papão, eu toco, mas você tem que pagar uma tabela. Aí eu falei, não, cara, o show aqui é praticamente de graça. E era mesmo. Sei. Aí o Papão, não, só toca com... Uma tabela. Uma tabelinha. Aí o Arlindo e o Sereno falou. Pô, chamou o Papão. Pô, o Ademir tá aí, rapaz. Eu pedi o Ademir pra... Pra fazer. Pra fazer, pô. Aí foram lá o Arlindo e o Sereno. Pô, Ademir. Pô, dá pra dar uma canja pra gente? Pô, dá, pô. Claro. Você tá lá? Eu tô lá mesmo. Tá sentado lá, atacando... Todo mundo. Todo mundo. Aí fiz o que a gente tinha que fazer. Quando eu pedi o andamento, eu já sabia. Aí foi, foi bacana demais. Aí toquei. Aí o Sereno falou assim, me dá seu telefone. Que eu tô achando que a gente vai botar o Silvio pra trabalhar com a gente. Tá bom. Aí passou. Aí não deu certo. Porque eu tava com muito trabalho com o Reinaldo também. Que já, né? Pinaldo Reinaldo. Deus do céu. Meu parceiraço. E aí foi pra fazer no Palmeiras. E o Fundo que tava tinha show em Santos e no mesmo Palmeiras, que eram lá as partes hoje. Aí falei, pô, Marinho, que era empresário, não dá pra mim fazer lá, não. Aí o cara falou, vou chamar o Rick.